Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparava está para os santos. Você pode cantar comigo, irmão? Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição. O grande coral pode levantar a mão comigo assim nesta noite? E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, 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 mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutais, nada vai nos impedir. E chegar ao céu, chegando lá. Quem quer ver? Quem quer ver? Eu quero ver a face do Senhor Jesus. Abra a boca que ele está aqui nesta noite. Você pode fechar seus olhos e cantar comigo? Você pode fechar seus olhos e cantar comigo nesta noite? E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, 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 mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutais, nada vai nos impedir. E chegar ao céu, chegando lá. Eu quero ver a face do Senhor Jesus. O rei dos rei dos reis. O rei dos reis. Canta a última parte. Sei que não vou mais falar dos meus olhos. Toda lágrima Deus enxugará. Vou rei dos reis. Vou rei dos reis. Levanta a mão assim, levanta a mão assim, levanta a mão assim, levanta a mão assim. Das mãos do meu Senhor. Eu quero ver a face do Senhor. O rei dos reis. Que não vou mais falar dos meus olhos. Que não vou mais falar dos meus olhos. Que não vou mais falar dos meus olhos.